Estamos comemorando 100 anos do nascimento do Luiz Inácio Maranhão Filho, mais conhecido como Luiz Maranhão, importante político e militante comunista do século XX. Ele nasceu na cidade natal em 25 de janeiro de 1921. Foi jornalista, atuando na imprensa do Rio Grande do Norte, inclusive no jornal Diário Natal, diversos outros jornais, mas também na revista de circulação nacional Civilização Brasileira. Ele também foi professor, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e advogado. O Luiz Maranhão começou a sua atividade política, mais especificamente no PCB, em 1945. Assim como diversos outros quadros intelectuais importantes da história brasileira, é a partir de 1945, com a queda do nazifascismo e com a redemocratização do Brasil, que diversos desses quadros passam a encerrar sua luta ao papel do PCB na realidade brasileira. Sete anos depois, em 1952, ele foi preso pela aeronáutica, bastante torturado, um fato relevante da história política do Brasil, inclusive porque o historiador Nelson Werner Xodré constituiu esse episódio, um capítulo do seu livro, A História Militar do Brasil. Esse personagem da história, ele teve uma participação importante no seu período de vida, essa participação no diálogo com a igreja católica, a participação intelectual, a participação da militância. Isso levou a, em 1958, ele ser eleito na ilegalidade do PCB, na clandestinidade do PCB, ele ser eleito deputado estadual no estado do Rio Grande do Norte pelo PTN, o Partido Trabalhista Nacional. Ele cumpriu seu mandato até o fim, até 1962. Continuou a sua militância e, no início de 1964, Fidel Castro o convida para visitar Cuba. E, pouco depois, com o golpe burgo militar de 1º de abril de 1964, ele é preso novamente e torturado. Essa prisão o levou a ser encarcerado na ilha de Fernando de Noronha. E, quando foi solto, no final do ano de 1964, ele entrou para a clandestinidade e para cumprir as diversas tarefas do Partido Comunista Brasileiro naquele momento. Com o debate político sobre o golpe e sobre as questões da formação social brasileira, evidenciadas no 6º Congresso, que ocorreu em 1967, também com a dificuldade de compreender o golpe e o racho no PCB, o Luiz Maranhão passa a integrar a Direção Nacional do Partido, conhecido como Comitê Central desse partido e também conhecido como Comitê Central em diversas partes do mundo. Como dirigente comunista, ele ficou muito encarregado das relações com a Igreja, inclusive publicando diversas encíclicas, organizando esses textos para maior conhecimento, possibilitando um relacionamento amistoso entre a Igreja Católica e os comunistas no Brasil. E também desenvolveu um papel importante na relação com segmentos da oposição legal no Parlamento e fora do Parlamento naquele momento do Brasil. Na clandestinidade, Luiz Maranhão sofreu diversos processos, vários IPMs, e no decorrer deles, inclusive, é que vem acontecer o episódio mais trágico. Ele foi preso em 3 de abril de 1974, em uma praça pública de São Paulo, junto com outros dirigentes do PCB, Walter Ribeiro e João Massena, é posteriormente torturado e assassinado, e seu corpo se encontra desaparecido até o dia de hoje, deixando, inclusive, naquela época, a viúva Odete Roseli Garcia Maranhão. Trata-se, portanto, da história de um dos quadros mais importantes do Rio Grande do Norte, que deu uma contribuição imensa à história do Brasil e ao seu processo de transformação. Obrigado.